Jogos de futebol quando a bola rola por aqui e acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. O que é o cenário? Apita o árbitro e começa a partida. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola para dentro da área. Fez o lançamento para frente. Yuri Oliveira. Chico. De la Torre. Chico. Vai fazer gol! Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Metida de bola ali para o companheiro. Foi bem no lance, fez o corte. Saiu a bola. Chico. E o time parte em contra-ataque. Passe para frente. Recebeu o passe. A metida de bola. Vem a batida. Opa! Que beleza! Quase saiu do gol de placa. Ok, ele perdeu o gol, mas a jogada inteira foi muito bonita. Ele merece crédito e aplausos pelo que fez. Diego Gonçalves. Tentou a metida de bola. Vem a bola. Gol! Essa não dava para perder. Ficou sozinho com o goleiro. Como ele já fez outras trocentas vezes, né? Ele foi lá e fez. Parece fácil jogar a bola com esse cara aí, Milton. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Está 2 a 0, está bom, mas precisamos acabar essa ideia, né? E ele aparece para o corte. Essa aí foi falta. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Olha, o juiz já tomou chazinho, maracujá. Para mim, a falta foi bem clara. Luiz Otávio. Procurou alguém ali na frente. Cruzamento. Subiu alto e tocou de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Olha o lançamento. E comem ambos que a ideia foi ótima. Mas não chegou a lugar nenhum. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão do jogo, mas não conseguiu acertar o passo. Recebe o 14. Fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. Já bateu! Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. O cara ficou bem no contrapé do goleiro, que levou sorte acabando tomando gol. Marcelo. Mandou a bola para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Oba! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols na frente, já dá para comemorar. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Pensou rápido, brigou rápido, fez um belo gol. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. A metida de bola para frente. Meteu a bola para frente. E está armado contra-ataque. Mandou a bola para o ataque. Tentou o passe. A posição é muito boa. De la Torre. Tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. Finalmente colaram nele. Não sei se foi bola, se foi velcro. Mas demorou, né? Depois de marcar um gol, antes eles ficaram espertos com ele. Lançamento por entre a defesa. A batida! Ele tentou, mas errou o alvo. Tem mais que arriscar. O placar é péssimo mesmo. De repente o chute de longe entra e o jogo pode mudar, né? Partiu para frente, pela ponta esquerda. Pela Torre. E a bola chegou nele. Veio a batida! Ele estava sozinho no meio da área. Foi uma boa jogada por dentro e a bola só não entrou por um detalhe. E eles ligaram o contra-ataque. Vem o passe. Chegou e cortou. Mandou ela para frente. Bola enfiada entre a marcação. Chutou! Recuperaram a bola e partiram para o ataque. De la Torre está impedido. A bola é para ele. Lá vem o contra-ataque. Passou muito bem pelo alto. O jogo acabou. Hoje não há do que encamar. Eles jogaram muita bola. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betis. Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e merecerá. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Tchau! E aí